A DENALINA Bem-vindos, entusiastas da adrenalina, a um mundo onde os céus são o campo de batalha e a velocidade é o conquistador final. Hoje, mergulhamos no futuro da corrida mortal, mas com uma atualização, agora será de aeronaves, onde aviadores ousados desafiam os limites no deserto sem lei. Mantenham-se firmes e segurem o fôlego, pois esta é uma corrida como nenhuma outra. Antes de pularmos no buraco da ficção científica, não se esqueça de apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificação para se juntar à nossa comunidade de outros tempos, outros mundos. E não se esqueça de nos informar na sessão de comentários de onde você está assistindo. E se você também é um entusiasta da ficção científica, aperte o botão de curtir para mostrar seu amor pelo gênero. Nesta aventura cheia de adrenalina, contemplamos a bola de cristal da inovação na aviação. O futuro da corrida mortal promete um espetáculo além da imaginação. Há aeronaves de última geração projetadas para máxima velocidade e agilidade, ultrapassando os limites do que é possível. Imagine isto. Um deserto vasto e implacável como tela e o céu como palco. Sem regras, sem limites, apenas velocidade e adrenalina puras e não adulteradas. Os pilotos correm pelos céus do deserto, navegando por desfiladeiros traiçoeiros e sobrevoando dunas, criando uma sinfonia hipnotizante de movimento e poder. Para conquistar os céus, você precisa de mais do que apenas habilidade e audácia. A tecnologia de ponta alimenta essas aeronaves incríveis, garantindo que elas ultrapassem os limites da velocidade e da manobrabilidade. A aerodinâmica avançada, motores com eficiência energética e designs simplificados. Tudo isso contribuindo para a adrenalina do futuro. Mas não se trata apenas das máquinas. Trata-se dos pilotos que ousam assumir o controle. Aviadores habilidosos com nervos de aço, destemidamente acelerando ao máximo. Sua coragem e experiência dão vida às máquinas, criando uma sinfonia de velocidade e feitos ousados. Portanto, testemunhe uma verdadeira guerra de astúcia e destreza nos céus do deserto, através de imagens alucinantes. Boa corrida a todos! Boa corrida a todos! Boa corrida a todos! Boa corrida a todos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL